CLEAR No Rio de Janeiro, o jogo do bicho tinha um grande chefão, Casemiro Alves, O imigrante português mais conhecido como Doutor Ciro. Alex, você foi muito recomendado por algumas pessoas que eu tenho muito respeito. Você queria conhecer a pessoa que se ajuda a seu dinheiro. Exatamente. O bicho é a maior loteria ilegal do país. Ou talvez do mundo. Eu cresci numa favela, parceiro. Mas eu tinha o sonho de ser alguém na vida. Ele é o irmão de um fã chamado Calangui. Vai vazar assim sem dar benção, caralho? Eu vim lá de cima só pra te dar um abraço. I have nothing to do with my brother. Tu acha que qualquer moleque da favela tem capacidade pra negociar a compra de toneladas de coca com os cartéis da Colômbia? Esse negócio de milhões é de outro patamar. Tu lembra do Alex, do Lourinho? You have to trust me. Agora o cara é o responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro do Ciro. Ciro is starting a new business connected to my organization in Miami. Without me, those sons of bitches wouldn't have peace enough of those hills. Sem tiros Sem mortes Sem confusão Eu vou sair daqui! How this kid knows everything about Ciro's operation? Is there a problem? Many. I have eyes and ears in every corner of the state. Sabe o que XIX merece? Tchau! Tchau! Tchau!